E o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, dispensou Osmar Krivelat, que é ex-ajudante de ordens e atual integrante da equipe de Bolsonaro, de comparecer à CPI dos atos golpistas. O depoimento dele estava marcado para acontecer hoje, terça-feira. Natália Fruem tem todos os detalhes, inclusive da reação de parlamentares, a respeito dessa decisão. Acompanhe. A senadora Elisiane Gama, relatora da CPMI dos atos de 8 de janeiro, ela foi para uma rede social logo depois da decisão do ministro André Mendonça e disse que a determinação é uma interferência indevida de um poder sobre o outro e que também retira poderes da CPMI previstos em lei, já que a CPI tem as mesmas prerrogativas da autoridade judicial. O ministro André Mendonça aceitou os argumentos da defesa de Krivelat, que sustenta que ele foi convocado para a comissão como testemunha, mas que ele é investigado pela Polícia Federal e que, portanto, o não comparecimento dele pode evitar o vexame e também que ele produza provas contra si mesmo. Krivelat é investigado pela PF na apuração que trata do suposto esquema ilegal de vendas de itens de luxo da Presidência da República. Foi o militar quem assinou a liberação do relógio do acervo público para ser vendido nos Estados Unidos por outro auxiliar de Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, que fez um acordo com a Polícia Federal para dar detalhes sobre esse esquema. De Brasília, Natália Frué para o SBT News. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos ao longo da semana.